O que vocês acham que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou fazer nesse cabelo aqui? Nós estamos dividindo aqui. A gente tá indo embora essa semana. É, gente, tá chegando a hora. Hoje é segunda-feira. Acordei agora há pouco, podem ver. E eu vou começar a arrumar algumas coisas, porque a gente tá indo embora essa semana. E eu pretendo deixar algumas roupas de Jolie aqui, porque não vai servir, né, pro próximo verão, né, que chegando lá já é outono. E aí hoje é dia da gente comprar algumas coisas, resolver outras. E eu vou levar vocês com a gente pra mais um vlog. Tô muito animada, porque a gente começa a pensar, a gente começa a ficar triste. Tô doida pra ir pra minha casa, mas ao mesmo tempo, deixar a família não é fácil. Então vem com a gente pra mais um vlog. Então, minha gente, agora é separar tudo isso, esse monte de roupa. Tem um monte de coisa da Jolie que eu tinha pré-separado, mais ou menos. E agora eu vou tirar as roupinhas de calor, sabe? Essas aí que eu tô mostrando pra vocês, de jardineirinho, essas coisas que já não servem mais. E que provavelmente, né, com certeza ela não vai usar agora em Portugal, porque ela já vai tá outono, depois inverno, aí já não usa mais. Entendeu? Obrigada, gente. Ela tirou tudo da mala, jogou tudo no chão. Eu tô separando aqui as coisas, ó. Olha o estado da criança. A roupa. A roupa, né, filha? Agora eu dei uma passadinha aqui no banco, e uma fila quilométrica esperando. Gente, arrumei as coisas lá, mas ainda não ficou pronto. Aí eu já não arrumando depois. É, agora eu fui no banco, gente. Ai, tão cansativo no banco, né? Misericórdia. Muito cansativo. Jolie tá dormindo. Eu vou fazer agora uma coisa que eu comei que eu amava, que era salsicha, molhinho de salsicha, com batata frita. Se alguém gosta, deixa aqui nos comentários, que eu amo fazer um lanchinho pra mim agora. E, ó, eu vou usar salsicha pif-paf, porque é o que eu mais gosto. Eu fervi, eu fervo sempre. Não sei se vocês fazem assim. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs Hiding all my roads to you Uh-oh And if I fight Will I come to life? Calling for all your light Giving all my heart to you Uh-oh And I've been falling, I've been lost And I've been calling on my goal I put interest because I'm coming home Coming home Oh-oh And I've been carrying, I've been drunk Ó, eu coloquei um pouquinho de água Agora pra Aí agora vai engrossar um pouquinho esse molde E é assim, simples mesmo Porque eu não sabia cozinhar Na época que eu fazia isso E eu amo o sabor Eu tô com saudade desse sabor Alho, sal e cebola E o molho de tomate Eu olho pra esquentar Porque eu vou fazer batata Só que eu fazia batata caseira Só que não tem Então vai essa congelada mesmo Pronto, ó Salsicha simples mesmo Com batatinha Saudável não é Mas isso, com muita vontade Música 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 De Portugal Aqui a gente paga estacionamento A gente tá de moto hoje Paga estacionamento, ó Pra entrar no shopping Aí tem estacionamento de moto Você vai deixar sua moto No caso, mota E... Pagar no final A gente já tá hoje Na rua Estamos de moto Estamos de moto Nossa amiga Vemos aqui no shopping Que não vai dar pra ir no centro, gente Que eu ia comprar as coisas Que eu até falei com vocês Porque olha o tempo Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover A Juli ficou com a minha mãe A gente olhou Vem no shopping Olha o tempo Olha o tempo Como é que tá Agora são 5h20 da tarde E a gente vai no shopping Aqui no estacionamento Tava mostrando pra minhas seguidoras portuguesas Que aqui paga, ó Pra entrar no shopping Estacionamento Vou olhar Vou olhar umas xícaras aqui Algumas coisas que eu tô querendo levar pra Portugal E essa xícara é uma delas Sabe? Mas eu quero toda lisa Eu não tô encontrando ainda E olha os preços aí R$9,99 Uma xícara Essa outra aqui é R$12 R$12 E eu amei Tô querendo muito Gente, tô aqui na casa da minha avó agora Vovó paterna Vim comer coxinha Minha avó fez coxinha A melhor coxinha do mundo E viemos também despedir dela A gente vai embora essa semana E aí a gente vai despedir dela E dos meus dois primos Que os outros moram longe Vem cá, vem cá, filha Ai, nostalgia, né? Minha melhor coxinha que ela fez pra mim Que ela sabe que eu amo Eu sempre amei as coxinhas da minha avó Então ela fez pra mim essas delícias caseiras E vai ficar na saudade Um até breve dos primos Na casinha da minha avó De cada cantinho Vamos lá no portão Viu, eu falei que ia chegar aqui Tchau, não, pô Estamos no dia, hoje Vim passear aqui Vim conhecer a Sabrina A gente veio tomar um café junto A Jana Aí a gente tá aqui andando agora Com as crianças A Sabrina veio mostrar o quintal dela particular E esse quintal Eu passava em cima desses ferros aqui Tinha uns Quando eu era criança Tinha uns tobozão grande Quem me segue aí Se é da época do Helena Bidala Vai saber O que que é isso A parada foi aqui, ó Vimos aqui, ó No Mercado Central E agora vamos comer Um pastel, né, amor? Vamos comer um pastelzinho Do Mercado Central Mercado Central Você encontra de tudo, gente Olha só Passarinho É um dos pontos turísticos Olha esse, amor Olha o capone Olha o cabote Olha que lindo, gente Tem galinha Coelho Pato É gatinho ou cachorro? Essa xícara aqui, ó Comprei uma ontem Mas eu queria uma sinis Olha quantas opções que tem, gente Legal Artesanal Viemos também nessa loja aí Com muitas bebidas artesanais Doce típico aqui De BH Nostalgia A gente vê esses doces aqui Essas coisas bem regionais Do nosso estado Fogarção total aqui Nossas últimas horas no Brasil E eu tô aqui morto Tô descansada, ó Coisas pra levar Os amigos Um monte de coisa que a gente comprou Agora são 5 horas da tarde E eu estou indo fazer uma transformação No meu cabelo Nesse último dia Nos finalmente ir embora, gente Também na manhã Na hora do almoço Vamos sair daqui de manhã Mais ou menos assim Vou mostrar tudo pra vocês Como que vai ser A gente hoje ficou fazendo teste O que tem que levar Todas essas coisas Comprando o que faltava Tamo na correria Cansados E já assim Com o coraçãozinho Daquele jeito Apertadinho, né? Estou mostrando pra vocês Estou cansada Transformação Que a pessoa aqui, ó Glauciene Vou deixar Ah, peraí, peraí No salão da Glauciene Ela fica com vergonha Vou fazer a transformação Nesse cabelo aqui Agora tímida Mas vou mostrar pra vocês O que vocês acham que eu vou fazer O que vocês acham que eu vou fazer Nesse cabelo aqui Que eu não faço há muitos, muitos anos Pois é, vamos lá Vamos embora Vou deixar aqui nas redes sociais A Glauciene pra vocês Depois eu falo o que ela faz Aqui no espaço dela também Passa aqui na lavagem O que nós vamos fazer, Gal? Vou estar lavando o cabelo dela Vou estar dando uma esfoliada Como ela usa bastante creme Cacheada Eu vou estar lavando esse couro Dando uma esfoliada Esfoliada Oh, maravilha Próximo passo Qual é, Gal? Próximo passo Eu vou estar usando Banane Mel Ele é uma hidratação Que ela é pra fortalecimento Maciez, brilho, nutrição E ele é pra cabelos Ressecado Como a nossa cacheada Tem louro Nós vamos hidratar com esse creme Vocês vão ver que maravilha Olha isso Gente, disse que essa máscara é top E tem um recebido top Que eu ganhei, viu? Vou mostrar pra vocês depois O cheiro Nossa, eu tô achando os produtos aqui Muito, muito cheirosos, Gal Nossa, o cheiro Estamos dividindo aqui Ai, gente, tô ansiosa Tô ansiosa pra ver como é que vai ser É, mamãe? Dá oi Ela tá me estranhando, gente Olha a cara Olha, gente Minha filha na nova transformação Mas isso é só por enquanto, viu? Só pra viagem Dois Dois Deu Que poder Despedindo das pessoas Vim ver minha tia e despedir Vó E minha outra avó E minha outra avó Uma correria Porque a gente tem que fazer mala Eu falei com vocês E esse cabelo que eu não tô acostumada Agora é arrumar esse monte de coisa aí, gente Tirar tudo Embalar Colocar tudo na mala Roupa Todas essas coisas Vamos começar agora à noite E vamos embora à noite Por aí Último dia Ficou amiga do tio Ó Que proximidade é essa, gente Dentro do tio Vou abrir o canjado de novo Dentro do canjado Tá com respingo aqui, gente Chuva Agora são meia-noite e vinte Tô assim, ó Porque eu tô de toque Quero horas e vinte minutos E a gente foi despedida Dos nossos irmãos amados Janaína, Ademir, Jãojão e Manuzinha Ai, gente, é tão pesado Despedida, né, amor? Eu não gosto, não E já chorou É muito difícil Eu nunca me dei certo Com despedida, não, gente Mas o que fica é a saudade Foi tão corrida A gente não conseguiu Estar com todo mundo De muito tempo Agora a gente vai voltar pra casa Terminar, amor De fazer as malas E terminar de fazer as coisas, né, amor? É É amanhã É amanhã Amanhã é um grande dia